Considere o sistema de equações. Aí você tem aqui um sistema com três equações, três incógnitas, x, y e z. O que mais que ele diz? Se x, y, z é uma solução real de S, então o módulo de x mais o módulo de y mais o módulo de z é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem. A nossa estratégia para resolver essa questão será a seguinte. Vamos observar um sistema linear que está associado a esse sistema aqui. Porque do jeito que ele está aqui, ele não é um sistema linear. Mas ele está associado a um sistema linear, cuja solução a gente vai encontrar. Quando nós encontrarmos a solução do sistema linear associado a esse aqui, determinaremos os valores de x, y e z. E então seremos capazes de calcular. o módulo de x mais o módulo de y mais o módulo de z. Vamos em frente. O que a gente tem até agora é isso. O sistema do jeito que foi dado. E o que a gente quer é calcular a soma do módulo de x mais o módulo de y mais o módulo de z. Bom, vamos fazer o seguinte. Fazendo x igual a 1 sobre x, y igual a 1 sobre o quadrado de y e z igual a 1 sobre o cubo de z. Temos o seguinte. Observe como que fica essa primeira equação aqui do nosso sistema. 1 sobre x vai ser o x. Agora, 27 sobre y ao quadrado é a mesma coisa de 27 vezes o y. Se tu multiplica aqui por 27 e aqui por 27, tu vai obter isso aqui, essa fração. Então, essa parte aqui, 27 sobre y ao quadrado, é 27 vezes o y. Analogamente, 8 sobre o cubo de z é a mesma coisa de 8 vezes o nosso z aqui. 8 vezes ele. O 3 eu apenas repeti. Então, fazendo um processo análogo com as outras duas equações, ficamos agora com o sistema linear. Sistema linear, ótimo. A gente sabe resolver. Vamos resolver aqui por escalonamento. Vamos substituir essa segunda equação pela soma dela com a primeira, previamente multiplicada por menos 4. Porque aí vai ficar menos 4x aqui, mais 4x vai cancelar. Então, vamos multiplicar a primeira por menos 4 e somar com a segunda. A soma, o resultado, a gente vai substituir aqui, certo? De forma análoga, a gente vai multiplicar a primeira agora por menos 2 e somar com a terceira. Para poder zerar esse cara aqui. Felizmente, a gente vai zerar esse daqui também no processo e o sistema já vai ficar escalonado. Veja como é que fica. Fica desse formato aqui. Nessa forma aqui de matriz, a gente tem a vantagem de não precisar escrever muito, né? Não ter que ficar repetindo aqui as letras e tal. A gente trabalha só com os números. Agora, essa coluna aqui é a coluna do x, essa aqui é a coluna do y, essa aqui é a coluna do z, né? Dos coeficientes, na verdade, né? Assim, e aqui dos termos independentes. A gente tem essa forma aqui mais prática de escrever as coisas. Deixa eu explicar um pouco melhor isso aqui. Essa primeira equação, ó. x mais 27y mais 8z igual a 3. Eu peguei só os coeficientes, coloquei aqui, e esse termo independente também. Agora, aqui, ó. Menos 4x mais 4x, coloquei zero. Menos 4 vezes 27y, isso dá quanto? Menos 108y. Aí, ó. Mais 81y vai dar menos 27y. De forma análoga, a gente encontra esses outros valores, tá? Aqui, ó, quando a gente multiplica por menos 2, a primeira, e soma aqui com a terceira, esse cara morre, fica zero. Esse cara morre, fica zero. Agora, aqui, ó, ficaria menos 16z, mais 24z, então fica 8z, né? Então, aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 7, 1. Então, o sistema aqui fica escalonado, né? Ótimo da gente resolver. Por exemplo, essa terceira equação aqui nos fornece o seguinte, 8z, né, igual a 1. Então, o z vale 1 oitavo. Como o z é 1 sobre o cubo de z, então o cubo de z vale 8. Então, z vale 2. A gente determina daqui, não é? Então, ao resolver o sistema linear que a gente tem aqui associado ao nosso sistema original, a gente encontrou o valor de zzão e, consequentemente, o valor de z, tá? A gente agora trabalha com essa segunda linha aqui, certo? Nela temos, como esse cara aqui é zero, não temos termo em x, mas como aqui é menos 27, então é menos 27yzão, mais 8zzão, igual a menos 2. O 8zzão vale 1 daqui, ó, a gente já sabe, 8zzão vale 1. A gente substituiu, resolvemos a equaçãozinha de primeiro grau, encontramos que o yzão vale 1 nono, tá? Como o yzão é 1 sobre o quadrado do y, então o quadrado do y vale 9. Então, o y vale mais ou menos 3. Temos duas possibilidades aí para o y. Agora a gente trabalha para determinar o x, é o que está faltando, né? A gente vai pegar aqui a primeira equação, a primeira linha corresponde à primeira equação, não é assim? Então, temos aqui, ó, já que temos aqui 1, então é x, né? xzão aqui, na verdade, mais 27yzão, mais 8zzão, igual a 3. Só que o 8zzão, a gente já sabe, vale 1 daqui, tá? 27yzão, ó, daqui, ó, multiplicando por menos 1, 27yzão vale 3, né? Então, já substituí aqui. E daqui a gente determina que o xzão, resolvendo a equação do primeiro grau, vale menos 1. Se o xzão vale menos 1 aqui, ó, o xzão também vai valer menos 1, porque 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Então, determinamos x, y e z. Esse sistema aqui tem duas soluções, né? Uma com o y sendo 3, e a outra com o y sendo menos 3. O valor de x e o valor de z já ficam determinados. Mais do y pode ser 3 ou menos 3, tá? No entanto, a nossa questão está bem feita, porque aqui eu vou trabalhar com o módulo de x, então o módulo de menos 1. O módulo de y, já que o y é 3 ou menos 3, não vai alterar o valor aqui, porque o módulo de 3 e o módulo de menos 3 são iguais a 3. O módulo de z, como z é 2, o módulo de 2 é 2 mesmo, né? Então, aqui ficamos, na verdade, com 1, mais 3, 4, mais 2, 6. Então, 6 é a nossa resposta. Item C de casa. Deixe um comentário dando a sua opinião sobre o nível da questão. Essa questão se classifica como fácil, médio ou difícil o nível dela? O nível dela é fácil, médio ou difícil? Dê a sua opinião. Se você gostou, clique em gostei. Se você apoia essa iniciativa, favorite o vídeo, inscreva-se no canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!